Salve galerinha, esteroide Ark na área com mais um vídeo, estou aqui com Fortnite no Battle Royale Vim mostrar hoje pra vocês minhas skins e minhas mochilas Beleza galerinha? Eu vou soltar um somzinho aí, vou deixar pra não ficar falando E vocês vão vendo aí as skins Eu coloquei meio rápido aí pra não demorar muito e o vídeo não ficar tão longo, certo galerinha? Beleza? Então fiquem com o vídeo Valeu Lembrando galerinha, se inscreve no canal, quem não é inscrito Porque ajuda muito Deixe seu like, se eu gostei ou não gostei do vídeo aí Deixe o comentário, compartilhe o vídeo se puder Passa lá nos canais parceiros, passa lá na minha página Beleza? Valeu Segue o vídeo aí, beleza? E aí 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 E aí